Caros amigos do Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, já faz quase dois meses que estamos distribuindo as estampas dos Corações de Jesus e Maria gratuitamente. E desde então, não paramos de receber centenas de testemunhos. São famílias que estão mais unidas, desempregados que conseguiram voltar ao mercado de trabalho, isso em plena pandemia. Enfermos que foram curados, algum familiar ou pessoa querida que retomou para o caminho da salvação e assim por diante. Eu poderia passar horas falando e dando exemplos. E tenho certeza de que você também nos escreveria se tivesse entronizado em seu lar a estampa dos Corações de Jesus e Maria. Quer apostar? Basta inscrever-se no canal, acionar o sininho e depois ligar no 0800-608-6247. Bem fácil, não é? Apenas alguns cliques e uma ligação. Essa imagem já foi abençoada por um sacerdote. É só colocá-la numa moldura e escolher um local muito bonito para ela. Bom, entre todos os testemunhos que recebemos, tem um que chegou recentemente e quem nos escreveu foi a devota Sandra. Eu fiquei tão emocionada que faço questão de ler exatamente o que ela nos escreveu. Oi, meu nome é Sandra Dias, sou de Tocantins e tenho 53 anos. Sou mãe de quatro filhos e faz 15 anos que estou viúva. Eu nunca tive uma vida muito fácil, mas de alguns anos para cá, tudo piorou. Meu filho mais velho, Rodrigo, descobriu que estava com um problema no coração. E para que ele tivesse alguma chance de sobreviver, seria necessário uma cirurgia e vários medicamentos. Mas o preço para arcar com tudo isso era muito alto e eu não tinha condição alguma. Até esqueci de falar, mas eu e meus filhos estávamos desempregados. Eu ficava desesperada por ver meu filho adoecendo ao meu lado e não poder fazer nada para ajudá-lo. Só quem é pai ou mãe sabe como é. E isso é algo que eu jamais vou esquecer e não desejo para ninguém. É uma dor imensurável. Me via sem saída e a cada dia que buscava alguma solução, eu não encontrava nada. E meu filho só piorava. Até que um dia, na manhã de uma sexta-feira, eu fui usar o computador do meu filho mais novo e quando liguei o monitor, estava aberto no YouTube. Então eu escrevi. Eu sei que não faz sentido algum, mas eu não uso muito essas coisas. A única coisa que eu queria era achar uma forma de ajudar o Rodrigo. Entre tanta coisa que apareceu, teve um nome que me chamou a atenção. Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Quando eu cliquei, apareceu uma série de vídeos e teve um em especial que me fez clicar. E eu senti que foi como uma luz no fim do túnel. Eu lembro que estava escrito, Coração de Jesus, a solução para os problemas da vida. Quando eu li, lembrei da minha situação financeira e da saúde do meu filho. Eu decidi clicar para saber do que se tratava. O vídeo falava que quando passamos por algum problema, Deus pode estar querendo nos dizer que precisamos rezar mais. E isso me fez pensar. Quando foi a última vez que eu parei um minuto para rezar mesmo? E continuei assistindo. E naquele vídeo também dizia que eu podia ganhar uma estampa dos corações de Jesus e Maria já benta de graça. Eu vi aquela oportunidade e agarrei como se fosse a última gota d'água no deserto. Eu liguei no 0800-608-6247, que é o número da associação, e pedi o meu quadro de abento. Confesso que eu fiquei receosa. Será que era de graça mesmo? Eu pensava. Mas a colaboradora que me atendeu, que inclusive foi super acolhedora, me disse que tudo era grátis e eu não pagaria nada. Ela me disse que isso era possível graças aos doadores que fazem parte do grupo Famílias do Coração de Jesus, pois são eles que apoiam a associação. Nos despedimos e eu fiquei ansiosa pela chegada do meu quadro, que inclusive chegou mais rápido do que eu imaginava. Com o pouco que eu tinha, eu comprei uma moldura bem simples e deixei na sala. Desde então, comecei a rezar diariamente, e meus filhos mais novos viram o que eu estava fazendo e começaram a rezar comigo. E em pouco tempo, eu e meus filhos estávamos empregados e pudemos arcar com os custos do tratamento do Rodrigo. Poder ajudá-lo foi um alívio. Afinal, depois de tantas noites em claro, chorando por não conseguir fazer nada, finalmente agora eu vou... Eu vou... Eu vou poder fazer algo por ele. Bom, se passaram quatro meses desde então, e eu rezava todos os dias pedindo pela cura do Rodrigo. E quando fomos fazer alguns exames, o Rodrigo estava curado. Consegue imaginar a minha felicidade? Meu Deus, como eu sou grata! Os médicos ficaram perplexos quando viram que não constava nada nos exames e não sabiam como era possível. Mas no fundo eu sabia. Foram os corações de Jesus e Maria que operaram na cura do meu filho. Então, eu quero agradecer muito a vocês por terem nos dado essa imagem já benta. Graças a ela, eu e minha família começamos a ter uma vida mais devota a Deus e conseguimos alcançar as graças que mais precisávamos. Olha, eu li tantas vezes esse relato e só agora consegui contar sem derramar uma lágrima sequer. Afinal, é a história de uma mãe. Uma mãe desesperada que via o filho adoecer e não podia fazer nada. Você consegue imaginar como deve ser passar por uma situação assim? Mas graças aos corações de Jesus e de Maria, a Sandra e seus filhos mais novos conseguiram um emprego. Puderam arcar com as despesas do tratamento do Rodrigo e depois de alguns meses, rezando com confiança aos sagrados corações, ele foi curado. Sabe o que isso quer dizer? Que a promessa que Nosso Senhor fez à Santa Margarida Maria Lacoque no século XVII foi cumprida na vida de Dona Sandra. E foi isso que ele disse. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada à imagem de meu sagrado coração. E você também pode se beneficiar dessa promessa do coração de Jesus. E para isso, deixe o sagrado coração entrar na sua casa. Faça isso colocando este quadro dos corações de Jesus e Maria já bento no seu lar. Para ganhar o seu de graça, é só inscrever-se no canal, acionar o sininho e depois ligar no 0800-608-6247. Bom, eu queria compartilhar esse testemunho com vocês hoje. Então é isso, até a próxima. E olha, obrigada Dona Sandra por compartilhar o seu relato conosco. Eu sei que os corações de Jesus e Maria possuem muitas graças para derramar na vida da sua família. E você que está me ouvindo pode ser a próxima pessoa que nos escreverá para relatar a graça que recebeu. Isso se deixar Nosso Senhor entrar na sua casa. Tenha fé e confiança. Nem tudo está perdido. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto